Oi, hoje é a resenha do conto O Resgate do Chefe Vermelho, escrito por O. Henry, aqui da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, volume número 30, o último conto deste último volume desta coleção, aqui no nosso Projeto Contos do Meio Dia. Parecia uma coisa boa, mas espere até lhe contar. Estávamos lá no sul, no Alabama, Bill, Discoe e eu, quando essa ideia do sequestro surgiu. Foi como Bill expressou mais tarde, em um momento de desvario mental temporário, mas só descobrimos isso depois. Havia uma cidade lá, plana como uma panqueca, e chamada Summit. É claro, seus habitantes eram camponeses inofensivos, em paz consigo mesmos, como nunca se viu em volta de um pau de fita. Assim começa O Resgate do Chefe Vermelho, escrito por O. Henry, que conta a história desses dois malandros aqui, do Bill e desse outro sujeito, que a gente não fica sabendo o nome durante toda a narrativa. Mas o que importa é que para fazer um golpe mais forte, mais poderoso, um trambique mais volumoso em termos de lucro, eles precisam fazer este sequestro aqui para arrecadar uma certa grana. Ou seja, eles estão fazendo aqui um investimento, né? Para poder financiar o seguinte. E claro, eles planejam, meticulosamente, justamente nessa cidade pagata, fazer esse sequestro. Eles escolhem, sim, um alvo perfeito, claro, de um figurão que tem muita grana ali na cidade, e em cima, claro, de um filho desse tal fazendeiro ricaço. Mas é aquela coisa, né? Nem todo plano dá certo, justamente para os malandros, que às vezes nem são tão inteligentes assim. Sim, esses dois aqui podemos dizer que são dois manés. Mas o que vai dar de errado aqui, nesse golpe, bom, eu não vou dizer, é claro, né? Porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura, já dá para perceber que esse conto tem algo diferente em relação aos outros dois primeiros que nós vimos aqui do volume número 30 da coleção da Folha. Sim, as histórias anteriores de O. Henry eram sérias, e aqui, obviamente, aliás, pelo esse próprio parágrafo que eu li para vocês, sim, é comédia pura. O que, aliás, ajuda a justificar certos desdobramentos da narrativa. Eu não estou me referindo exatamente àquelas famosas reviravoltas que o autor sempre propõe para fazer um desfecho sempre impactante para os seus leitores, né? Se bem que vocês até já sabem a minha opinião a respeito do autor, né? Na verdade, eu não acho que as histórias deles têm um final realmente super diferenciados, inesperados, esse é o termo certo, né? Isso porque parece que a todo momento ele fica telegrafando para a gente o que ele vai fazer lá no desfecho, qual vai ser a virada que ele vai apresentar e deixar a gente Oh, eu não esperava por isso. Na verdade, é até fácil você esperar. E vamos combinar uma coisa também. Muitas pessoas ou muitos autores por aí se valeram das histórias dele, de tudo que ele escreveu. Agora eu não lembro exatamente quantas histórias ele produziu. Mas muita gente produziu histórias derivativas dessas histórias. Então, quando você lê os contos dele, você pensa Puxa, eu acho que já vi algo parecido em algum lugar. Seja em um próprio livro, num conto, ou no cinema, ou no teatro, você vê coisas que parecem... É, isso me cheira a algo familiar. Se você reparar bem, nessas três histórias que foram apresentadas aqui nesse volume da coleção da Folha, sim, você pode dizer que, sim, acho que eu já vi algo semelhante aqui ou ali. Talvez, quando elas foram publicadas originalmente, lá naquele tempo, as pessoas, como não tinham essa base, podiam sim dizer É, fui surpreendido por este final. Mas eu acho que, no fundo, no fundo, eu acho que até mesmo lá naquela época, justamente por que eu digo, ele fica dando pistas do que ele vai fazer. Porque a reviravolta realmente tem a ver com a batida já proposta pela ação dos seus personagens. Ou seja, né, se o personagem está fazendo A, B, ele não vai fazer um Z, algo completamente inesperado, mas apenas um C e um D. É mais ou menos isso a minha teoria. Mas, de qualquer forma, eu fiquei, sim, surpreso pelo tom diferente de realmente ser uma comédia. Eu esperava mais uma história séria, como também uma crítica social ali decorrente em meio aos seus personagens. Porque vamos combinar, né? Sempre lembrando, o personagem, ou melhor, o autor, o próprio autor, o Wringery, ele já passou uma temporada preso. Então, as histórias que ele cria, ele sempre se vale de personagens meio que imaginais. Por exemplo, aqui são dois punguistas que estão aplicando golpes. Como o outro, por exemplo, do conto passado, que já era um detente e depois acabou saindo. Mas, claro, o primeiro conto que a gente viu é apenas um casal. Eles não eram malandros, mas estavam numa região de miséria. E podemos dizer que, então, eles estavam marginalizados também pela sociedade. Ou seja, é o tipo comum de personagens que o escritor gosta. Mas, voltando ao tom cômico, será que isso aqui atrapalha mais um pouco para você perceber o desfecho? Sim e não. Podia até ser um desfecho mais maluco, justamente porque esse registro aqui estava fora da realidade. E também, aliás, o próprio desfecho, para funcionar, ele se vale dessa história cômica de ser algo irreal. Quase beirando a fantasia. Mas isso também a gente está acostumado, né? Muitas comedias que a gente vê, num certo momento, para a coisa ficar mais engraçada, a situação exposta nunca aconteceria no mundo real. Alguém diria, peraí, isso aqui não faz sentido. Mas não. Num ambiente cômico, vá lá. Tudo bem. E isso, claro, reforça bastante aqui a reviravolta que temos aqui. Se bem que ela é bem sutil. Quando você termina o texto, você fica até se perguntando. Ah, mas como é que foi a reviravolta que tivemos aqui mesmo? Ah, é. Foi isso. Mas você já estava rindo. Você nem percebeu que, na verdade, era uma reviravolta. Porque, no fundo, aqui é uma necessidade da narrativa, né? Estou meio nebuloso, porque realmente eu não posso falar nada a respeito do que acontece de errado aqui no plano desses dois vigaristas. Assim, que vai de errado, vai dar. Aliás, eles mesmos falam, né? Ali na abertura do texto. Mas sim, com certeza foi esse tom mais leve e divertido que me fez gostar mais desse conto do que, claro, os outros dois anteriores que eram mais sérios. Porque sim, em muitos momentos, eu realmente dei uma boa risada do que estava acontecendo com esses dois balanços. Eles se ferram bastante. Embora sim, seja uma situação até um pouco repetitiva. Vamos combinar. É um pouquinho longo o texto. Mas, sim, ele acaba funcionando, tanto que eu vou atribuir uma nota um pouquinho maior do que eu dei para os dois contos anteriores. Enfim, para o resgate do chefe vermelho de O. Henry, eu atribuo quatro asteriscos. É, dessa eu gostei mais. E, claro, acaba uma coletânea, temos que começar outra, e dessa vez com histórias de Agatha Christie, nessa coletânea intitulada Três Ratos Cegos e Outros Contos. Aqui teremos nove histórias. Portanto, nas próximas nove sextas-feiras, teremos uma resenha individual de cada uma das histórias aqui contidas. Por enquanto, eu não sei dizer se nessas narrativas encontraríamos aqueles personagens famosos, como, por exemplo, Ekyu Poirot ou então Mizu Marple. Talvez até esses personagens investigadores sejam pessoas comuns e não apareçam, sim, os famosos. Ainda não sei dizer porque ainda não comecei a leitura. Aliás, o primeiro conto é exatamente Os Três Ratos Cegos, que é uma história de 90 páginas apenas. É um baita de um conto. Praticamente, eu acho que é uma noveleta. Mas, de qualquer forma, será interessante. E, claro, se você quiser acompanhar comigo essas histórias, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder adquirir esse livro. E, claro, se você vai dar a compra através deles, do link, você pode ajudar a montar de livros porque eu tenho aquela comissãozinha de vendedores. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Portanto, conto com vocês na próxima sexta-feira com a primeira história aqui desta coletânea da Agatha Christie, a Rainha do Mistério. E, claro, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui em 2019 no projeto Contos do Meio Dia. E tchau!